Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar ravioli de bacalhau na manteiga com sálvia. Sejam bem-vindos a mais um Pastel Roll de Páscoa e hoje eu vou preparar um ravioli de bacalhau. Com certeza não podia faltar uma massa para essa playlist de Páscoa maravilhosa. E esse ravioli fica incrível, um recheio super saboroso e para fechar com chave de ouro eu vou dar uma passada na manteiga com sálvia. Então já aproveita para dar um like aí, para dar uma força para a gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo porque é muito importante você ajudar a gente a divulgar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e clica no sininho para você receber as notificações quando a gente postar vídeo. Vou começar preparando o recheio. E para preparar o recheio eu vou colocar aqui na minha frigideira bastante azeite mais uma vez. Como eu te falei, bacalhau e azeite tem tudo a ver, então bastante azeite. Vou refogar a cebola e o alho, deixar dar uma dourada e aí eu vou juntar o bacalhau. Minha cebola e meu alho já estão dourados, então vou colocar aqui o bacalhau. Já estou com o meu bacalhau aqui dessalgado, cozido e desfiado. E aí vou dar uma misturada, vou adicionar também azeitona preta, temperar com sal e pimenta e tá pronto. Vou despejar meu bacalhau no bowl e agora eu vou juntar aqui a batata. Eu também estou com a batata já cozida, já espremida. E aqui eu usei a batata asterix, que é aquela batata roxinha, porque ela tem menos água, ela é mais seca por dentro. Então fica melhor na hora de você dar a liga, não fica tão molhado. Misturei tudo, tá bem homogêneo o meu recheio, vou levar ele pra geladeira enquanto eu abro a minha massa. Já estou com a minha massa pronta aqui, eu preparei ela antes de começar o recheio e já deixei ela descansando na geladeira. Então agora é só abrir. E se você não sabe como preparar a massa fresca, eu vou deixar aqui no card algumas opções, é só você clicar aí lá. Já abri minha massa, bem fininha, porque como a gente vai fazer ravioli, a gente vai usar duas camadas de massa, então eu preciso que seja bem fina a massa. Vou distribuir aqui o meu recheio. Vou pincelar água em volta do recheio, na massa toda, porque isso vai ajudar a grudar melhor a massa e aí ela vai abrir na hora do cozimento. E agora com cuidado eu vou pegar a outra folha de massa e vou cobrindo aqui, apertando bem pra tirar todo o ar, pra não abrir na hora que a gente for cozinhar. Agora com o cortador eu vou cortar os meus raviolis, mas se você não tiver o cortador aí, pode usar um copo, carretilhas de cortar pastel, do jeito que você conseguir fazer aí. E agora eu vou apertando sempre as bordas assim, pra evitar que abra. Já tô com a minha água fervendo aqui, já tá salgada a minha água, então eu vou adicionar aqui os meus raviolis e vou deixar eles cozinhando. Mais ou menos uns 5 minutos, como é massa fresca, é rapidinho. E enquanto minha massa tá cozinhando, eu já vou preparar a minha manteiga com sálvia. Vou adicionar aqui na minha panela a sálvia, vou dar uma tostadinha nela pra ela já ir liberando os sabores. Vou juntar aqui a manteiga. Minha manteiga já derreteu, então eu vou adicionar aqui uma concha da água do cozimento da massa. Vou deixar dar uma reduzida. Minha massa também tá al dente já. Vou colocar ela junto aqui na frigideira pra dar aquela finalizada nela. Se precisar, pode adicionar mais um pouquinho de água e já era. Meu ravioli tá pronto, é só servir com queijo parmesão por cima. Cara, tenho certeza que todo mundo vai adorar. Minha massa também tá pronto. E é isso pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer a receita, não esquece de ir lá no Instagram, postar a foto e marcar a gente. Aproveita e me segue por lá também, porque lá eu tô sempre postando um pouquinho do meu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.